Através de uma parceria da Secretaria de Turismo e Cultura e o Circuito Turístico Caminhos Gerais, acontecerá até novembro o treinamento dos condutores de turismo em Poços de Caldas. Agora nós vamos fornecer esse treinamento a partir deste mês até o mês de novembro. Serão módulos que atenderão vários segmentos do turismo. Será um curso completo para atualizar o conhecimento deles. O Circuito trabalha em várias outras cidades da região e vai qualificar melhor quem trabalha com o turismo na cidade. Hoje a gente tem uma sede aqui em Poços de Caldas, mas nós somos ao total 12 municípios, além dos parceiros da iniciativa privada também, que compõe o nosso circuito. E as nossas atividades são todas voltadas para essa questão do desenvolvimento turístico regional. Nesta primeira reunião foi abordado o patrimônio histórico e cultural de Poços de Caldas. O nosso patrimônio histórico em Poços, principalmente o edificado, nós temos algumas construções significativas, como as termas Antônio Carlos, o Palace, Cassino e Hotel. Mas, independente disso, nós temos muitas outras significativas, né? E é de... pouca gente sabe ou conhece. Para os condutores, o curso será muito válido e os deixa satisfeitos com a iniciativa. Com esse apoio que a Secretaria está dando para a gente, a gente vai conseguir eliminar os clandestinos que trabalham no meio da gente. Vai ficar bem mais fácil para a gente trabalhar. Mas esse é só o começo. Muito ainda vai acontecer até o fim do treinamento, que vai envolver até mesmo visitas técnicas aos pontos turísticos. Nós estamos no início, nos passos de formiguinha, no início dessa jornada. É muito importante eles estarem presentes, eles estarem conscientes e sensibilizados da importância de estudar e da importância de se capacitar. E aí E aí E aí